Oi, tudo bem, amores? Vamos para mais uma aula de redação. Vídeo A. Redação, produção e organização de texto. A redação, produção e organização de texto do segundo ano. Observe os quadrinhos e depois numere corretamente as certas. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo e o que aconteceu terceiro. A gente vai colocar os númerozinhos dentro do quadradinho. Não precisa desenhar, basta só colocar os números no caderno, na ordem certa, tá bom? Você vai dar o nome para a moça, o que assustou a moça, o que aconteceu com a louça. E agora vai fazer, contar tudinho o que aconteceu nas três historinhas, ou melhor, nos três quadrinhos, tá bom? Leia as frases com atenção e coloque os números nas ilustrações. Leandro está estudando para a prova de ciências. Você vai procurar onde é que Leandro está estudando e vai colocar o número, certo? Afonso está tomando suco de abacaxi. Vai procurar gravura e vai colocar o número dentro da bolinha, tá? Isso são com todas as frases de acordo com as gravuras. Não precisa desenhar, basta colocar os números corretamente, tá bom? Copie as frases. Vamos organizar a história do chapeuzinho vermelho? Olha só, essa historinha já tem na pochila, você já conhece, não é? Então vamos organizar. Aqui está a historinha, só que ela está toda embaralhada, toda ela. Vocês vão copiar no caderno, na ordem correta, e depois de ler conforme ficou a sua historinha. Não é bom? Nada difícil, né, amores? Ok? Não como bastante docinhos igual vovozinha, hein? Beijo, amores. Lavem as mãos de novo. E aí Tchau. Tchau. Tchau.